Se liga só nas legendas dessa mina aqui. Porque é mais fácil de... E depois que passaram o Halloween, vai ser a Madonna e Buraco Negro. E eles deveriam chorar? Eu acho que agradecer. Desculpa, mas na fila da caridade, depois de comer, nem mendigo fica. Se eu comentar violas regras. Na segunda, parece que é a primeira. Com essa música, aí eu já posso encerrar o vídeo.